DJ Rex, o Isaac, nunca perde a majestade DJ Rex, o Isaac, aqui no baile da reta Foi ele, foi que lançou DJ Rex, o Isaac, foi ele, foi que lançou É você por rebolando, rebolando, gostosinho Desco pro DJ, o Isaac, para o rec, xaolê Vou descendo, vou descendo, vou descendo até o chão Vou descendo tudo e nasce pro Dodô e você Foi ele, foi que lançou Passamos jogadores, passamos a seleção E as meninas a voz E dentro da reta, e dentro da reta O moleque é bom de cama Esse é os meninos e as meninas amam Eu tô louco, apaixonado, eu tô passando mal com ele DJ Rex, o Isaac, foi ele, foi fila, sou Esse é o escria da reta Esse é o bonde do Piraquê Sai da frente, deixa eles passar Sai da frente, deixa eles passar O bonde tá pesadão Esse é o escria da reta Vai geral, levanta a mão Foi ele, foi fila, sou Esse passinho é foda, esse passinho é trapo Todo mundo tá fazendo o passinho do Inácio Esse passinho é foda, esse passinho é trapo Todo mundo tá fazendo o passinho do Inácio DJ Rex, o Isaac, foi ele, foi fila, sou Esse é o bonde do Piraquê Pode rolê no baile com o bonde marolando Foi ele, foi fila, sou O moleque tá sinistro comendo várias novinhas De quem eu tô falando É do meu mano Zezinha DJ Rex, o Isaac, foi ele, foi fila, sou O bonde, deu, deu Bond, deu, ganhou Bond, bola, onde 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 bola Deu o bonde da reta Foi ele, foi o fila, sou Sai da frente, alemão, que o bonde vai passar É o bonde da reta, é o Tião e o Inácio na beia Não tenta não, é alemão! DJ Rex, o Isaac, foi ele, foi que lançou Agir, 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 agir Agir, 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 agir Agir na laca reta, agir, agir, agir na laca reta E não gosta, eu só lamento! Tu aceita, tu aceita, tu aceita DJ Rex, o Isaac, foi ele, foi que lançou Com o Inácio eu vou trepar, com o Tião eu vou trepar Com o Dodô eu vou trepar, e com o Playboy eu vou trepar Foi ele, foi que lançou Esses, 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 esses caras sinistros na reta Esses caras são colombianos, de quem que eu tô falando? É do Russo, é do Dino, e meu mano Luciano DJ Rex, o Isaac, nunca perde a majestade E o Afrio, o Inácio eu vou trepar a minús partner